Eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês a minha alegria, porque no dia de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E eu quero que os ensinamentos deixados por Jesus Cristo possam estar presentes dentro dos nossos corações, a paz, o amor, o servir ao próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, que possamos juntos construir um município melhor, um país melhor, que o nosso Jesus Cristo possa mais ser cada dia nas nossas vidas. Feliz Páscoa para todos vocês!